Oi pessoal, hoje é sexta-feira, dia 28 do 6. Enfim, uma boa notícia para os proprietários de veículos no Brasil. A placa do Mercosul deixa de ser obrigatória para todos os carros. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, anunciou hoje um novo adiamento para as placas do Mercosul. Desta vez, os estados e o Distrito Federal têm até o dia 31 de janeiro de 2020 para se adequarem ao novo padrão. E outra novidade é que não será mais necessária a troca de placas em transferências de propriedade como era exigido anteriormente. A partir da nova resolução, o padrão Mercosul só será obrigatório para veículos novos. No caso de veículos em circulação, em mudança de município ou estado, e se as placas forem furtadas ou danificadas. Esta é a sexta vez que o novo processo de emplacamentos é adiado. O prazo estabelecido anteriormente pelo órgão venceria no próximo domingo, dia 30. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o adiamento traz consigo regras simplificadas que prometem reduzir os custos das novas placas, como novas normas para credenciamento de estampadores que aumentam a concorrência. Atualmente, o novo modelo já está em aproximadamente 2 milhões de veículos e em vigor em 7 estados brasileiros, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. As informações são do portal de notícias G1. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Legenda Adriana Zanotto